Tudo no peito do rei rubi Olhando igual a guia do alto Me chamam de escrafez igual José Aldo Nos inimigo eu dou um caldo Fraga com as mulheres eu me esbaldo Eles não passaram a visão do alto Tentaram na golpe de estado Fizeram beber de refém Mandaram o melhor pro alê O que que o homem não faz? O que que o homem não faz? Atrás dos placas de I-100 Dos placas de I-100 Jogando mais liso que o paquetá Se não for pra somar então pra que tá? Pra ver a torcida pegando fogo Eu vejo a torcida pegando fogo Eu jogo distribuindo caneta Mas só a minha muda a história do jogo Eu tô fazendo história ainda novo Representando a vitória do povo Sempre quis voar pra Argentina Conhecer outros ares e outros rimas Se não for pra somar então pra que tá? Pra ver a torcida pegando fogo Eu vejo a torcida pegando fogo Eu jogo distribuindo caneta Mas só a minha muda a história do jogo Eu tô fazendo história ainda novo Representando a vitória do povo Fizeram beber de refém Mandaram o menor pro alê O que que o homem não faz? O que que o homem não faz? Atrás dos placas de I-100 Dos placas de I-100 Dos placas de I-100 Yeah Hey, cuidado com Evan Eu já não tiro os meus olhos da meta Trabalho sempre rendeu mais que treta Jogando pra humilhar sou gol de letra Hey, tô sempre elevado Sempre à espera do melhor resultado No meu time só tem jogador caro Aumentando o meu valor no mercado Representando a vitória do povo Eu quero topo do Topo pra dominar todo Globo, cês andam mais mascarados que o zorro Hey, complica pra quem Rolou o tema, leve ela pro Appen Ela diz, eu amo o teu sotaque Jovem, camisa 10, tipo um babê Vem, brota aqui na base Nós faz amor e sacanagem Sempre passando de fase E eles ficam sono quase Com Joyce e Evan na troca de passe Ciso jogando com classe Eu nunca fui cabeça dura, mas eles caem tipo materase Wow, wow, sumi no empala Portando meus placas no porta-mala Ela ao lado num vestido de gala Se te perguntarem, fala que eu fui pra lá Atrás dos plaques de cem Bye, bye, quero ficar bem Aqui não tem paz pro descanso das almas Cavaram silêncio com o canto das balas Atrás dos plaques de cem Bye, bye, quero ficar bem Aqui não tem paz pro descanso das almas Cavaram silêncio com o canto das balas Atrás dos plaques de cem Bye, bye, quero ficar bem Aqui não tem paz pro descanso das almas Cavaram silêncio com o canto das balas Olhando igual o Ang é do alto Me chamam de escafei, sigam José Aldo Nos inimigos eu dou um caldo Com as mulheres eu me esbaldo Passaram a visão do alto Tentaram dar golpe de estado Olhando igual a guia do alto Me chamou de escrapeço igual José Aldo Nos inimigos eu dou um caldo Com as mulheres eu me esbaldo Passaram a visão do alto Tentaram dar golpe de estado Fizeram um bebê de refém Mandaram o menor pelo além O que é que o homem não faz? O que é que o homem não faz? Atrás Dois plaques de cem Fragos Dois plaques de cem Visão!